10 jogos na temporada, 10 jogos em 2023, 10 jogos de Paulo Turra na frente do Atlético. Acho que já dá pra fazer uma avaliação bem legal do trabalho do treinador até aqui, mesmo sendo o início de temporada, campeonato paranaense, a gente tem que entender todo o contexto pra não criar narrativas mentirosas ou narrativas que iludam o torcedor. Não é a intenção trazer narrativas que iludam o torcedor, mas a intenção é falar do que vem acontecendo no momento do Atlético, como esse trabalho vem sendo visto pela minha pessoa. Cara, eu tô gostando bastante, velho. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Primeiro porque são os 10 primeiros jogos na temporada, né? Vocês estão vendo esse vídeo, dia 17 do 2, a temporada começou dia 14 do 1. Ou seja, um mês e três dias de temporada. E olhando da parte mais objetiva, da parte mais prática, que são os números, a gente não tem o que falar. O time do Paulo Turra até agora fez 24 gols, tomou seis. O time faz quatro gols pra tomar um. Isso é uma média incrível, isso é uma média muito boa. Sabe? O time até agora está invicto. O time até agora tem nove vitórias e um empate. Ah, Thiago, mas é campeonato paranaense. Beleza, eu entendo. Mas a gente precisa falar do que aconteceu até agora. E se a gente levantar a cabeça, a gente vai ver em outros estados, times tendo muita, muita, muita dificuldade contra times do interior, contra times de menor investimento. E não conseguindo esses resultados. Palmeiras já tropeçou. A Inter de Limeira, comparada ao Palmeiras, talvez a diferença de money, de grana, de investimento, seja até maior que o de um Atlético pra um Cascavel, ou a diferença de um Madureira pro Flamengo também é maior que o do Atlético pro Azulis. Sabe? Então, assim, eu acho que o argumento, ele é inválido pra você desvalorizar o que vem sendo feito até aqui. Mas isso é a parte mais prática, isso é a parte mais objetiva. Agora vamos falar de campo e bola, que eu acho muito importante a gente levar pra parte teórica essa discussão que vem acontecendo, como vem sendo o trabalho do Turra. E eu vou dividir como o time ataca, como o time defende e como o time constrói. Vamos começar como o time defende? O Atlético, ele defende no 4-4-2. Os dois pontas voltam pra dobrar ali com os laterais. O Atlético marca com dois zagueiros, dois volantes, fazendo duas linhas bem compactas e dois jogadores mais à frente. Beleza? Isso aí é fácil de constatar. Mas eu acho que a grande situação da parte defensiva do Atlético tá muito ligada à parte ofensiva. Que é um time com muita capacidade de pressionar. O Atlético, ele já fez diversos gols através da pressão nesse campeonato paranaense. E querendo ou não, a pressão faz parte de como o time se defende. O time tem maneiras diversas de pressionar. Às vezes pressionando o portador da bola, às vezes pressionando as opções de passe. Provocando sempre o adversário ao erro. Deixando o adversário sempre muito desconfortável. E eu acho que isso é um time que se defende bem. Em muitos momentos, é um Atlético que não deixa o adversário nem passar da linha do meio campo. Como aconteceu contra o Cascavió. Se posicionava com cinco jogadores ali pra pressionar. Um dos volantes subia. Os dois meias. Os dois atacantes. E dificultava muito o jogo do adversário. Óbvio que em questões de transição defensiva. Principalmente pelo lado esquerdo ainda em relação ao Pedrinho. Que vem fazendo um campeonato em um nível inferior. Acho que a questão da bola aérea também precisa ser vista. Em alguns momentos acho que a gente sofreu muitas finalizações de entrada da área. Então a sensação que dá é que o Atlético ele defende melhor. Que o Atlético ele evita que essa bola chegue atrás. Mas quando chega atrás ele ainda pode melhorar em alguns sentidos. Óbvio que existe uma expectativa pela estreia do Kaique Rocha. Pela afirmação do Fernando na lateral. Mas acho que já dava pra ser melhor nesse aspecto. Outro ponto. É um Atlético que fica mais com a bola. E isso faz parte tanto da possibilidade ali de construir. Mas isso também faz parte da capacidade de se defender. Quando você tem um bastão no meio de uma briga. Se você tiver com bastão você não vai apanhar do bastão. Então se você tiver com a bola você não vai apanhar da bola. Quanto mais o Atlético fica com a bola. Mais o Atlético consegue se defender. Acho que isso é importantíssimo a gente falar. E acho que faz parte também desse cenário defensivo da equipe. Queria falar um pouco também sobre agora a capacidade de construir. Eu acho que a gente tem uma mudança muito clara da temporada passada. Que a gente tem uma saída de 3 mais 1. Uma saída bem apoiada. Mas não com os laterais, com os volantes. Acho que até pela saída do Abner isso muda um pouco. Sabe? Pedrinho e Kelvin não tem tanto perfil de construção. Pedrinho costuma até ficar um pouco mais. O Kelvin se manda como se fosse um ponta. E você tem Fernandinho sendo fundamental nessa saída de bola. Nessa transição. Aí você tem... A partir do momento que a bola sai desses 3... Desses 4 jogadores. Um volante e um lateral. Os dois zagueiros. Ou os dois volantes e o zagueiro. E eu acho que é um time que tem mais paciência. E tem posses de bola mais longa. E acho que isso vai muito do perfil dos volantes. Dos volantes e dos meios que hoje o time tem. Fernandinho faz o time ter uma retenção de bola maior. Teranjo faz o time ter uma retenção de bola maior. O Vitor Bueno faz o time ter uma retenção de bola maior. Então acho que isso facilita como um todo o trabalho do Atlético. Porque o time tendo mais a bola... Ele gira para um lado, gira para o outro. Pode em alguns momentos tentar uma bola longa. Não é um time que desistiu de utilizar a bola longa. Mas é um time que tem mais alternativas para essa bola longa. Para essa bola esticada. E eu sinto que ele vem encontrando mais espaços. É um Atlético que vem desatando nós. Porque o roteiro dos jogos do Paranaense é muito parecido. Defesas fechadas. E o time tendo que encontrar caminhos dentro dessas defesas fechadas. E a gente vê um campeonato muito bom de Teranjo e Vitor Bueno. Encaixando muito bem ali. Fernandinho para as bolas longas. É fundamental o apoio do Kelvin. Sendo esse cara pelo corredor direito. E eu acho que a gente ainda precisa se encontrar em relação a esse ponto. Em algum momento o Canóbio vai bem. Em outro momento o Coelho vai bem. A gente já teve momentos legais do Vitinho. Mas eu acho que a ponta esquerda ainda é uma dúvida no time do Atlético. Acho que é o momento do Canóbio. Mas talvez o Coelho também merecesse algumas oportunidades para a gente entender. Porque o cara do drible é o cara que consegue espaço na amplitude. No enfrentamento direto contra as defesas adversárias. E acho que faz muito sentido ali nesse cenário. Você ter uma peça assim. O Canóbio traz o jogo mais para dentro. Constrói mais. Gera uma superioridade numérica maior por dentro. E obriga os times adversários a defenderem com mais gente por dentro. É um Atlético que usa muito o centro do campo para construir. Falando de ataque. A gente viveu um momento maravilhoso do Pablo. Óbvio que ainda tem a entrada do Vitor Roque. Acho que o Atlético é um time que vem atacando muito bem através da pressão. É um time que vem se virando bem com as bolas longas. É um time que sabe que tem alternativas. Então ataca por dentro. Ataca pelo lado. Tem repertório de jogada de linha de fundo. Jogada pela faixa central. Sabe? Acho que é um time que ainda desperdiça muitas chances. No próprio jogo contra o Cássio Cavial. O Pablo perdeu um gol na cara. Depois o Teranjo com gol escancarado. Tenta dar o passo para o Pablo. E desperdiça mais chances. Acho que o Atlético... Deixa eu levantar a cadeira aqui. Acho que o Atlético ele devia ter uma questão de matar mais fácil os jogos. Acho que se o Atlético matasse mais fácil os jogos. Acho que a impressão ela seria muito melhor e muito maior desse momento do campeonato. Sabe? Então acho que é um ponto a ser levado em consideração. Principalmente no Atletiba. Acho que no Atletiba ficou muito claro. O time criou oito, nove chances. Então acho que poderia ter saído com uma impressão melhor. Mas... Eu acho que o trabalho até aqui. Para dez jogos de campeonato paranaense. Tá bom. Óbvio que quando a gente aumentar o nível de competitividade. A gente vai aumentar o nível também de exigência. A gente vai aumentar também o nível de entendimento do que a gente quer ter ali. Mas eu sinto que o Turra ele vem oferecendo algo que outros treinadores não necessariamente ofereceriam nesse primeiro momento. Sabe? Treinadores que poderiam até ter mais nome. Mas acho que o Turra ele vem sendo bem coerente na hora de encaixar as peças. Acho que o time tem mais alternativas. Acho que o time tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Eu vejo o Atlético no caminho muito positivo. Mas repito. A gente tem que entender. É início de trabalho. É início de paranaense. É campeonato paranaense. Mas até agora eu tô feliz, cara. De verdade, até agora eu tô feliz. Acho que foi uma decisão acertada da diretoria. Tanto manter a base do grupo como manter o Paulo Turra. E vambora. Vamos acreditar que tem muito campeonato ainda pela frente. Tem muita temporada ainda pela frente. Foram só 10 jogos. A tendência são 70. Mas de verdade eu tô bem feliz com o que eu tô vendo. Poderia ser bem pior. Tenho certeza disso.